Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil, hoje vou fazer unboxing do produto que chegou aqui para mim, na verdade para teste e para uso também, se eu gostar dele eu vou usar ele, não vou vender. Ele é um smartphone que eu comprei pelo Gearbest, infelizmente como vocês podem ver aqui ele foi taxado, o valor dele é 60 dólares e eu fui taxado em 160 reais, infelizmente, mas fazer o que? Mesmo assim eu paguei menos imposto porque eu pedi para eles declararem menos, menos valor. Aqui minha embalagem, Dica 700X, é da Dica Word, vamos abrir a caixa dele, como é que você acha que dá para tirar? Aqui minha embalagem é bem simples, plástico mais ou menos, plástico mais ou menos, aqui na caixa tem o nome da marca, o nome do modelo, aqui tem o site, no caso, aqui tem outras coisas que fala do produto, aqui fala o que vem não, a cor no caso, aqui tem várias cores, o modelo UMA e aqui não diz nada de importante, vamos abrir, vamos abrir assim, aqui que vem na caixa então, vem o smartphone, vou deixar ele aqui para o lado, Dei aqui, aqui, vem aqui, vem o negócio para separar, vem opa, vem uma película, não sabia que vem película Mas já vem uma película, vem o dia de usuário, vem o certificado de garantia eu acho, de venda eu acho, vem uma fonte para usar como carregador, padrão brasileiro deixa eu ver se eu acho a amperagem dela já tem mil miliamperes provavelmente ele deve demorar umas não vai focar já tem mil miliamperes vem aqui mais a bateria e um cabo para você transferir dados e também USB, micro USB para você usar no carregador então aqui vem a bateria dele bateria de dois mil e duzentos miliamperes segundo indica aqui vamos abrir e aqui está o aparelho ele já vem com uma película instalada opa que bom então ele tem duas películas então ele tem aqui a parte metal que diz no anúncio do Gearbest eu comprei um modelo branco ele é liso na parte de trás e aqui tem a parte do metal aqui em cima tem a parte do fone de ouvido desse lado não tem nada embaixo o instrumento é a porta USB e também o microfone para o lançamento de ruído e os botões de volume aqui só vamos ver para onde abre ele então ele abre por aqui por essa uma rachadura que abre ele abre vamos lá vamos lá difícil acho difícil abrir isso aqui porque não que até não dá muito medo de quebrar só que eu achei muito difícil vou adiantar essa parte no vídeo aqui porque agora foi peguei o jeito aqui tem ADD da câmera entrada para os chips entrada para o cartão de memória e aqui da bateria vou colocar chip ainda e aqui também tem a parte do alto-falante que eu esqueci de falar naquela hora ele está sempre com bateria ele está sempre com bateria como ele está com bateria sim e aqui então ele vem para a película instalada aqui a proteção a proteção da película não é a película em si ele liga aqui também tem os seus botões de toque já ligou aqui não tem nenhum com nenhuma configuração e aqui a interface dele Android tá vamos ver aqui qual é a versão do Android que ele vem fechar o drone da tela Android 5.1 então aguardem o review então tchau até o review meu atori tchau 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 e aí Tchau.